Acabamos de chegar aqui no outlet que chama The Mall, que fica pertinho de Firenze, eu acho que fica a 45 minutos do nosso hotel da St. Reed's E eu já vim aqui algumas vezes, tem vlog, né, que eu já mostrei algumas comprinhas, mostrei e tal E eu acho que é realmente o melhor outlet que eu já vim, assim, sabe Tem muitas marcas, tem Gucci, tem Ferragamo, tem Fendi, tem Acratura, tem da Tigabana, tem todas essas marcas europeias que vocês podem imaginar E tem muita coisa boa, já fiz compras incríveis aqui E agora começam as dicas, tá, como a gente veio pra cá Normalmente eu venho de carro, porque sempre que eu tô com minha família meus pais alugam carro Mas dessa vez a gente não tinha alugado carro, né E a gente entrou no site, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site do The Mall, que é o nome do outlet E a gente, pelo site mesmo, reservou um transfer, que é tipo uma van Que dá 35 euros por pessoa, ida e volta, tá E daí a van passou no nosso hotel, a gente combinou um horário, que é um horário de saída e horário de volta Então a van passou no nosso hotel, tudo certo, viemos pra cá E a gente ainda recebeu uns benefícios por termos pegado a van, entendeu Por termos feito esse serviço, eu vou mostrar pra vocês E ó, porque a gente reservou o serviço do transfer, a gente ganhou essa My Luxury Wallet do The Mall Que dá prioridade na loja da Gucci, parece beceira, mas a gente não tem noção O tamanho da fila pra entrar na Gucci Então daí a gente entra, tipo, por uma entrada secreta, assim E tem prioridade na hora de pagar também E tem desconto de 5% a 10% em várias lojas Tipo na Fendi, Aquazura, Dolce & Gabbana Gente, 10% de desconto é bastante, sabe E tem também um VIP lounge Que você pode ir e tomar água, coca, comidinhas de graça também Então, gente, achei que valeu muito a pena esse serviço Eu gostei bastante E também tem um ônibus Que você pode voltar a qualquer horário pra Florença E daí você para na estação Estou na Dolce, que eles não estão deixando eu filmar lá fora, tá Por isso que eu tô filmando aqui Olha que lindo esse vestido de seda Assim, não é uma coleção tão atual esse aqui Mas ele é inteiro de seda Um clássico, achei a minha cara Daqui a pouco eu vou mostrar o preço pra vocês Esse aqui também, olha que lindo Tá pra você ir num casamento maravilhoso Olhem os valores A maioria tá com 50% de desconto Então esse era R$2.250 por R$1.350 Nossa, gente, estou apaixonada Olha que lindo Esse vestido Ele é todo de seda Tá vendo? Olha isso O movimento desse vestido E o que eu gosto da Dolce É que fica perfeito em mim, tá vendo? Tamanho 36 deles, Itália, equivale a um 32 Isso é bem meu tamanhinho Ai, o olho fica certinho no ombro Eu amei Esse aqui é um clássico da Dolce, esse modelo Que é um corcelê, né? Eu acho que não tem pra modelagem da Dolce Assim, se você gosta de modelagem bem feminina, né? Ele fica muito lindo O corcelê deles é incrível, estruturado E dá essa sainha mais cheia de volume, sabe? Uma coisa bem girly Muito lindo esse vestido também Eu adoro essa estampa de figos Eu amo figo, né? Então Esse, eu juro que ele é mais bonito ao vivo Que ele é mais rosa Na câmera ele tá com uma cor diferente Gente, achei surreal de lindo isso Top X E agora? Quero todos Agora estamos na Aquadura Que é uma das marcas de sapato Que eu tô mais amando na atualidade Vocês lembram, né? Desse sapato aqui que eu tenho um muito parecido Então, a marca registrada da marca É esse sapato Com pompom Tá vendo? Tem vários Esse vermelho Tipo um vinho assim Eu tô achando que é meu preferido Olha isso Que lindo E o valor, ó Era R$6,95 Tá R$3,57 Apaixonada por esse escarpin Olha isso De cetim Gente Muito lindo Esse tipo de sapato Assim, escarpin De cetim Sem nada Colorido Tá super em alta Eu acho tão lindo E agora eu tô na dúvida Entre ele e o verde Eu vou mostrar o verde pra vocês Olha esse Tom de verde Que coisa maravilhosa, gente Agora dúvida Essas botas também Estão super em alta Pra usar com vestido mais esvoaçante Sabe? Eu achei essa aqui muito linda Minha cara Porque eu adoro usar com vestidinho, né? E ó Ela era R$9,95 E tá R$5,97 Lari, minha companheira As meninas A gente já demandou Já nos perdemos Já desculpamos O que você tá achando? Já fez uma compra Gente, eu tô amando Vale muito a pena os descontos Porque em cima ainda Do desconto do outlet Eu tive mais de 20% É, porque tem 10% Do que eu expliquei pra vocês É E mais Tipo uns 10, 12% De tax free Tipo, vale muito a pena Já tô aqui Arrasou Mas vamos pra gente Partiu o Fendi Vamos pra Fendi? Partiu? Gente, achamos a Camila aqui E Camila A Camila e o seu salto alto Conta Gente, essa daqui Você usa muito Eu uso muito Eu queria a preta Só que você tem 38 É menor Real Eu não comprei nada até agora Tô muito caroça Eu juro que eu ia comprar Essa daqui Eu juro Camila, eu quero que a gente compre Eu sinto um prazer Dessa gente comprando as coisas Será que isso é grave? Eu fico clara E você não quer nada mesmo Você não comprou nada? Calma, é que eu tô vendo tudo Que depois eu vou sair comprando Entendeu? Eu sou assim Gente, eu tava falando pra Camila Que essa sandália Vocês já conhecem Eu tenho a versão preta Com salto laranja Eu uso muito Ela é muito confortável Essa aqui Camila desesperada Não tem o tamanho Era 850 Tá 425 Gente, é muito linda Muito confortável Olha essa versão branca Que linda também Apaixonada Tem a coleção Fendi Com a fila Aqui, ó Tem várias peças Da coleção Não é minha preferida Que eu não gosto Tanto dessa vibe Tão esporte, sabe? E preço eu sei Que vocês gostam de ver Caro, né gente? De R$2.600 por R$1.250 Mais ou menos Aqui, gente Tudo é mais ou menos Com 50% de desconto Aqui temos várias bolsas também Essa aqui Eu tenho uma muito parecida Eu amo esse modelo Ele é super assim Cabe tudo, sabe? É super usável Essa bolsa Ó, de R$2.300 Por R$1.320 euros Esse modelo aqui também, ó Tem de todas as cores Praticamente Olha essa cor Que bonita Também é de uma bolsa Super clássica Agora estamos na Miu Miu e Prada Gente, sempre mostrando Aqui dentro Porque eles ficam bravos A gente mostrar ali fora Não estão deixando Então assim Olha que lindo Esse casaco Sempre tem vários Casacos lindos Eu já comprei alguns Do Outlet E vale a pena Porque casaco Não tem muita moda, né? Inclusive A nova coleção da Prada Tem um casaco Muito parecido com esse E ó Ele era de Vamos ver aqui o valor Que vocês gostam de saber De R$650 Por R$350 euros Esse vestidinho aqui Eu também achei uma graça Miu Miu Tudo que eu peguei é Miu Miu E esse aqui também Bem carinha Da Miu Miu Gente, eu achei isso surreal Na verdade É uma blusa Isso que eu quero usar De vestido mini Assim Tipo, eu não posso levantar a manga Mas achei ele tão lindo Achei surreal de lindo Isso aqui Nossa Apaixonada Olha os detalhes disso Sério Já estamos de volta No hotel Cami Conta Como que a gente tá acabada Gente, você não tem Nossa chupa Tá acabada Eu fiz uma escovinha agora Porque a gente vai jantar Parecia uma medéia Sabe? Tipo O frizz Gente, toda vez que eu vou Nesse álcool A gente chove Eu não sei qual que é o problema Acho que esse lugar É o lugar que mais chove Na vida Nossa senhora Um horror Sacola rasgou Não Por favor Eu vou colocar o vídeo Da Camila aqui Pra vocês verem Esse momento da sacola Não, gente A sacola rasgou Minhas coisas da Fendi Caindo no chão molhada Perrengue chique Define Perrengue chique Larissa A gente vai comer a sacola Olha que a chupa calzou Acabou seu guarda-chuva Que horror Mercadorias da Fendi E o cabelo e o frizz Gente Bom, gente Aliás A Cami também fez um vlog No canal dela Vou deixar aqui pra vocês Já irem lá Conferem as comprinhas dela Mas Cami, o que você achou do Outlet Foi a primeira vez Você foi ou não? Eu tinha ido Eu fui tipo Dez anos atrás Eu morava em Roma Então eu ia assim direto Mas ele cresceu muito Aumentou muito As lojas Nossa, muito bacanas Exato E também os interesses Hoje são outros Por causa do trabalho Que eu tinha na época Tudo isso, né? Então, gente O que eu achei Os preços obviamente Não é nada barato Porque são só marcas Muito caras Mas a maioria das peças São pelo menos 50% de desconto Do preço da loja E tem coisas Dei tipo a mais Tipo mais 40 A gente pegou mais de 5% De outras lojas E mais o Tax Free Então vale Não, mas tô falando assim Do preço da loja É tudo pelo menos com 50% Pelo menos E daí Às vezes um pouco a mais E daí eu parei de filmar Porque, gente Eles ficavam brigando muito com a gente Que a gente ficava filmando as lojas Nossa Repito assim em todas as lojas A gente ia ser Expulsa Então, infelizmente Não consegui filmar tudo Mas agora eu vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas Que depois eu vou fazer vídeo Só mostrando Cami, mostra alguma coisinha Depois vocês vão lá no canal Da Cami pra ver tudo Vou Mostrar algumas As suas coisas preferidas O sapato da Fenty Nossa Esse sapato é lindo Eu tenho um desse Eu te falei, né Eu tenho um desse Preto com salto Nossa Invejei o sapato Com salto laranja E ele é muito confortável Pois é Ah, você tem mesmo Tenho É esse que você tem Esse, Cami Ele é muito mara É verdade Gente, eu vou usar muito Viu Essa coisa de usar também Quando tiver frio Que eu não sou muito da bota É Então ele faz às vezes Aí também tem essa daqui Ai, eu também comprei uma dessa Que eu vou mostrar Linda Aí o resto vocês vão Se inscrevam lá no canal Gente, tem coisa Tem coisa pra Olivia Maravilhosa Só mostra uma coisinha Mostra Olha essa calça Aquela tipo Essa coisa da corzinha Coisa mais cool da vida Olivia, filha da Cami Gente Fofíssima É calça dura pra criança Porque você vai apertando aqui Então dura Coisa que não dura Eu não compro Coisa cara Porque, gente Ninguém merece Mas calça dura Olivia é pequena Tipo, não é uma criança Que espiche Entendeu? Olha o tamanho da Camila Bom, agora eu vou mostrar Algumas coisinhas minhas pra vocês Bom, olha o tamanho da minha sacola Ah, gente Já caiu isso daí Não, fui eu que peguei Eu mostrei no meu vídeo Então, comprei uma Dessa aqui Uma Como que chama isso? Uma pashmina Uma pashmina Só que ela é mais verão Tá vendo? Ela não é tão quente assim Eu achei legal Que usa bastante Olha que chique Com essa blusa que você faz Você usa É, então Acho que eu já vou assim mesmo Pro jantar hoje Já dá Tá a fim de me arrumar Então, achei ela muito linda E tava mais ou menos 150 euros, né? Essa daqui Tava Linda E sabe o que eu lembro? Uma vez que eu tava na entrada Quando era, acho que ano passado Eu vi ela no aeroporto E fiquei com vontade de comprar Ainda bem que eu não comprei Porque agora eu comprei No Alckley Bem mais barata no Alckley Ah, já sei Vou mostrar Um sapato que eu comprei Coisa da Prada Que depois vocês vão ver No vídeo de conta Eu vou mostrar um sapato Aqui Ele é muito lindo Da Água de Zúbia Azul Não é lindo? Nossa, achei ele muito lindo Dele de cetim Eu tava muito em dúvida Entre ele e o magenta Mas daí eu tenho Muito sapato Mais com vermelho Vinho Mais pra esse lado E verde não tem nada Então eu decidi Ai, gente, não é lindo? Ok O que mais eu posso mostrar? Não, então Eu comprei mais um sapato Tá, uma bota E comprei um vestido E é isso Comprei um tênis Não comprei muita coisa Fiquei tanto tempo lá Gente, mas é que caro Não deu Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Aliás, acho que eu vou invadir Lá o quarto das meninas Pra mostrar um pouquinho Do que elas compraram Vou lá Agora vim aqui no quarto das meninas Lari Maravilhosa Já sigam ela no Insta, gente Que ela tem umas dicas incríveis Acho que ela estará em Paris agora Enquanto vocês assistam esse vídeo Chiquérrima E agora mostre Então, vou mostrar minhas comprinhas Primeiro Que eu estou preta Tá agarrado Suas compras Tem uma compra muito especial Lari, tô emocionada Gente, é a compra mais especial da vida Porque a Lari vai casar Conte no seu casamento, Larissa Eu vou casar E aí a gente vai ter o jantar de noivado Vamos ter o welcome Tudo que tem direito Tudo que tem direito Uma noiva plena E aí eu vi esse sapato na Jimmy Choo E você foi do nada Tipo, nos últimos minutos Não, a gente já tinha ido lá, lembra? A gente já tinha visto Dandinha, maravilhosa, tá aqui Quem me mostrou foi a Dandinha Dandinha, fashion Olha aquele sapato Tô apaixonada Olha só Olha só Posso falar que bafão Que lindo, né? Que chique Larissa do céu É uma joia Eu tô apaixonada Não tinha de outras cores, não? Não É pra casamento esse mesmo Gente, eu não tô conseguindo E ele tem tipo uma textura Você viu que é tipo uma textura? Um animal print Sei lá É isso mesmo Um animal print Que eu amei Larissa do céu Surreal Maravilhoso Tô apaixonada Não, surreal O que mais? Maravilhoso Olha aqui, fica lindo Até pra tirar uma foto Não, mãe Nossa Super Tira uma foto Eu achei maravilhoso Super Maravilhoso Eu só não vou usar no casamento Porque ele tem cara de Sei lá, né? Não dá pra aguentar dançar É, só pra uma Uma plataforma Então eu vou usar no noivado Chiquérrima Acho que é lindo Quer mais? Mais alguma coisa? Isso aqui foi assim Os últimos minutos Que eu comprei Quase perdendo a van, né? E aí eu comprei também Esse é lindo Esse é lindo Esse eu mostrei Esse bichinho que bombou Eu quase comprei Mas ficou mais bonito na Lari Não, eu tentei Você tinha que levar Você ajustava Ficou lindo Ai, não abre Achei Nossa Ah, você já mostrou, né? Mas mostra, mostra Coisa bonita A gente gosta de ver várias vezes Maravilhoso Nossa, gente É um Dolce Um Dolce Maravilhoso E ele tava mais ou menos 50% mais barato Que o valor normal, né? Muito surdo E eu adoro essa estampa De... Eu ia falar fígado Mas é fígado, gente Que lindo E daí você comprou também Um lenço, é isso? Comprei também Um lenço Um pano Que dá pra amarrar De várias formas Pra usar na praia Eu pensei Pra saída de praia Você pode usar como saia Nossa, lindo Você pode usar onde? Na Dolce Ah, porque se completar Tinha um valor Que se você completasse Você ganhava mais desconto Daí ela foi... Caiu nessa Caiu nessa Mas valeu muito a pena Real Olha só que lindo Arrasou Lindíssimo Chique Olha isso Lindo, né? Imagina, dá pra fazer uma saia linda Lindo Clássico, né? Lindo Com essas flores maravilhosas Dante Tá preparada agora? Agora vai virar duas horas de vídeo Não, isso é um dos mais importantes Tá, mostra os mais importantes Depois vocês vão ver tudo lá no Insta da Dandinha também Sigam ela Gente, as duas cariocas maravilhosas Vocês perceberam, né? Pelo sotaque Eu tô aqui de bagaceira aqui pra vocês Mas isso aqui é realidade mesmo Ai, bagaceira plena Não é Já tirou o brinco Minha orelha já tá toda rasgada E a gente tá morrendo de fome Não tem nenhum lugar pra comer Mas vamos lá Tô toda descabelada Depois da chuva Que a gente pegou muita chuva hoje E a Lu entrou aqui filmando Então vem cá Vamos lá E elas não querem que eu mostre a bagunça Eu falei Eu vou mostrar a bagunça sim Eu vou mostrar sim As minhas compras foram muito atléticas Na verdade eu entrou lá Falando Ai, não quero comprar muita coisa Aham Não comprou quase nada Eu vou escolher, né? Algumas coisas Tá, escolhe os principais Pra mostrar pra vocês Ano que vem eu vou esquiar E olha só o que eu comprei Quando que você vai? Falta um ano pra esse momento de esquiar Não sei nem se eu vou Posso estar grávida Posso ser mais Ai, entendi Confissões Pode estar melhor Gente, é porque esse gorro Ele está na loja da Montclair mesmo A venda Só que na loja ele custa 240 euros E no outlet A Montclair, gente Daqui do outlet Sacou tudo que tem praticamente na loja Peraí, peraí Levanta Algo, pelo amor Levanta Para lá Deixa eu ver esse glamour Ai, nossa Glamour Comprando O negócio de 250 euros E com a blusa furada Maravilhosa Tinha comprado Não tinha visto Sério Tinha comprado linha Linha e... Tem aqui, amiga Linha e agulha Eu vou te dar pra você costurar Tá, você vai usar super no Rio Qualquer coisa Se você não for esquecer Você vai usar no Rio de Janeiro Vai arrasar no inverno lá Eu vou fazer sucesso na neve Com esse gorrinho Vai, muito, amiga Muito Eu já garanti meu gorrinho Qualquer coisa você vai me... Posso contar pra vocês Na loja tava 240 E no outlet tava 168 Eu achei que valeu super a pena Super É, que mais Comprei pro marido também Um gorrinho No príncipe Ai, fofos Eu comprei o negócio pro Beto Gente, esse aqui é meu Ah, não, é meu, gente Isso aqui eu comprei pro Vitor Pra dar água Gente, ela já se descontra disso duas vezes Gente Comprei dois sapatos maravilhosos Mostra o sapato Ninguém tá querendo ver a blusa do Vitor É, é, é Dois sapatos maravilhosos Foi influenciada por quem? Por você, né, amiga Óbvio Eu e a Luísa não dá certo Não dá, gente O amor de Deus Vale a pena super E o que aconteceu? Esses sapatos estão valendo muito a pena São super atuais São mesmo Da Quazura Que é uma marca Na verdade É aqui de Frenzy Que começou a marca, sabia? Sim, é uma marca italiana Incrível Que vende no Brasil Aliás, a gente comprou um sapato igual É verdade Eu nem tinha me tocado Mas a gente comprou esse verde Olha só que barro Lindo, né? Clássico pra vida inteira Esse aqui, gente Esse saltinho bloco Muito confortável No Rio, às vezes, você vai usar real Vou usar muito Porque eu uso muito isso no Rio Com vestido, enfim Com tudo E somando os dois Olha só que incrível Não dá nem Dá metade do valor De um só Comprando no Brasil É Então assim, pra mim Foi a melhor compra Foi, essa foi mesmo Foi Graças a você, Lu Obrigada Gente Então, gente É isso Aí tem mais umas coisinhas aqui Que tá muito bagunçado Depois eu vou postar lá no meu Instagram Ah, eu vou postar Sim Sim Você vou deixar Ó, sigam todas as meninas Que as meninas São maravilhosas Já vou estrear aqui Na semana de moda Ah, calma aí Vamos ver no pé Essa noivinha Olha Finesse Gente, ó Ai, me arrependi Se arrependeu Se arrependeu Eu falei pra você comprar Você ficou lá horas Lá comigo Gente, me arrependi Larissa Maravilhoso Bom, gente Acabou aqui Que o vlog Tá dando 10 É 50 minutos É uma longa metragem Agora vamos fazer o que? Tamos acabado Vamos comer Beijo Beijo Sim Com todas nós Eu vou deixar aqui embaixo Os links pra vocês E falam pras meninas Fazerem o YouTube também Lari tem que voltar Camila se já conhece Entendia tem que fazer Vamos voltar A partir da semana que vem Desse vídeo Então tá Eu já vou deixar o canal Da Lari aqui também Isso, bota no canal Beijo